Olá a todos! Olá malta! Bem vindo a mais um vídeo para a seu trailer, aliás um teaser para o novo filme do Halloween que é o Halloween Kills. Para quem não sabe eu sou um grande fã do Halloween. Especialmente do Michael Myers e melhor ainda tendo a Jamie Lee Curtis novamente no papel da Laura Strode. Um papel que ela já começou em 78 se não me engano. Um papel enorme. Ela já deve ganhar umas boas coroas, digo eu. Eu ainda não vi nada disto. O ratio aqui no YouTube até está interessante. 54 mil likes para o nosso 163 dislikes. Ok? 30 segundos. É um vídeo de 30 segundos. Eu até estava à espera que fosse um trailer. E como vocês podem ver só daqui a um ano é que está previsto este filme vir para os cinemas. Espero que venha para os cinemas porque já estou farto de andar por casa. E os cinemas merecem. Um gajo gosta sempre de ir ao cinema. Eu pelo menos gosto. Mas pronto. Sem mais demórias vamos lá então ver aqui o teaser do Halloween Kills. E pronto. Fiquem com a minha reação não é? Para isto. Vamo ver aqui o filme com a upc foulice de Esta música é meu. Pois é melhor Lá está ele Fogo Está muito fixe Mas esta música Esta música é brutal Sim para um gajo daqueles é melhor deixar-lo arder mesmo Porra que o gajo não morre nem por nada no mundo Mas deixe-me lá aqui adicionar o like E pronto Fico por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram dê-lhe o belo do like Comentem se vão ver este filme Se gostam deste género de filmes E estamos na altura de Halloween Que é a altura ideal para eles E vemo-nos no próximo Tchau Tchau